Você é Monk de Luffy. Quem está querendo saber? Você é Dracul Meehaw. Tenho negócios a tratar com seu capitão. Se sabem o que é melhor para vocês, me entreguem ele agora. Não conhecemos ninguém chamado Luffy. Não é Zoro? Zoro! Eu acompanho sua trajetória desde que eu era uma criança. É uma honra conhecê-lo, senhor. Obrigado. É por isso que me dói te informar que amanhã... você vai morrer. Peraí, o quê? Eu, Rolonoa Zoro, te desafio para um duelo... até a morte. Nunca ouvi falar de você. Eles me chamam de demônio caçador de piratas. Mas o meu maior sonho... é vencer você em um único combate. E me tornar o maior espadachim do mundo. Tá falando sério. Aceite meu desafio. E verá como eu falo sério. Como quiser. Então, ao amanhecer... e quando eu acabar com você, caçador de piratas... levarei o seu capitão. Dona pra lá. Como ela estávando? Obrigado.